Nós não somos gordos e magros, nós estamos. Olá, goiabas! Eu sou o Diego, eu sou Saúde na Rotina. E nesse vídeo eu vou te dizer que nós não somos gordos ou magros, nós estamos gordos e magros. O nosso corpo, ele tá em constante mudança. Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem que imaginar que ele tá em constante mudança. Quer ver? Quando você olha fotos antigas de você mesmo, apesar de notar alguma semelhança, você vê que tem muito mais coisa diferente do que igual. A altura, a cabeça, a orelha, o nariz, o ombro, a perna, o braço, a barriga, tá tudo diferente de quando a gente era pequeno. Tudo vai mudando numa velocidade bem sutil. E a gente não repara dia após dia que essas mudanças estão acontecendo. Nosso corpo, ele vai mudando bem devagarzinho. Então se a gente tá com uma reserva de gordura um pouco maior hoje, claramente a gente foi acumulando essa reserva ao longo do tempo. Não foi da noite pro dia. Da mesma forma, nenhum alimento ou nenhum exercício vai ter capacidade de fazer uma mudança do dia pra noite também. A vida, ela é vivida minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, mês após mês. É tudo devagarzinho. Então nós não somos magros ou gordos, nós estamos. Em algumas línguas, o verbo ser e estar, ele é o mesmo verbo, ele é a mesma palavra. Em português, a gente tem dois diferentes. Isso é uma grande vantagem da nossa língua, que ajuda a gente a entender esse tipo de coisa. O verbo que a gente usa pra se referir ao nosso corpo tem que ser sempre o verbo que sugere impermanência. Não uma coisa definitiva. Porque a gente tá mudando o tempo todo. Essa é uma das mais de 300 dicas que nós damos no nosso livro Dá Pra Ser Saudável Sem Ser Chato. Você encontra nas melhores livrarias pra comprar. Aqui embaixo também tem link na descrição desse vídeo. Curtiu o vídeo com dica rapidinha? Deixa o like aqui embaixo. Continua assistindo o Saúde Na Rotina clicando aqui. E se inscreve no canal clicando aqui embaixo. Beijo. E se inscreve no canal.